Anualmente o Sesc Centro realiza o projeto palco giratório com espetáculos, oficinas e vários estados brasileiros. No próximo semestre, Campina Grande e João Pessoa receberá grupos de vários lugares do Sudeste e por isso a nossa equipe foi bater um papo com ele, né? O Álvaro Fernandes. Isso, pra saber as novidades desse ano. Grande ativista cultural. Vamos ver. É o maior projeto de circulação de artes cênicas do país. É um projeto que é feito a partir de uma seleção, de uma seleção criteriosa. Participam dessa seleção 28 curadores espalhados em todo o Brasil. São técnicos da área de artes cênicas do Sesc, técnico de teatro, técnico de dança, coordenadores de cultura participam desse momento de seleção, né? A gente assiste os espetáculos em nossos estados e de outros estados também. O que a gente achar interessante, a gente envia para o departamento, envia todo o material para o departamento nacional. O departamento nacional distribui com todos os regionais e a gente, através de vídeo, a gente vai selecionando. Mas a grande seleção realmente acontece no mês de agosto, quando se reúnem esses 28 curadores e a gente faz criteriosamente a seleção de alta qualidade do projeto de palco giratório. O palco giratório, dentro de Campina Grande, foi coberto de êxito. O palco giratório, como tem sido desde 2003, desde o momento em que o Sesc Paraíba resolveu assumir o palco giratório, as etapas do palco giratório, tem sido um sucesso, tem sido coberto de êxito. E isso vem confirmar essa tendência de Campina Grande de gostar muito de cultura e de participar dos eventos, não só promovidos pelo Sesc, mas por outras instituições. Nós tivemos a primeira etapa agora em abril, que foi dentro da Mostra Curumim, com os espetáculos Fio Mágico de Pernambuco e o espetáculo Frankenstein e a Lenda das Lágrimas de São Paulo. Agora em junho nós vamos ter o espetáculo mineiro, do Armatrux, do Pirex, em julho. Em setembro nós vamos ter o Amoque, com os espetáculos Cabu, o Dragão e Carta de Rodeis. Ainda em setembro nós vamos ter o Grupo Moitará, com o espetáculo Quiprocó, e vamos ter o Emboaça, com o espetáculo O Mundo Está Virado. Em outubro, é a última etapa do projeto, a gente vai ter o Evangelho segundo São Mateus. Olha, ele é de fundamental importância. A partir do momento em que a gente toma como base, é um referencial. É o referencial da produção do Rio de Janeiro, é o referencial da produção de São Paulo, Minas Gerais, de Pernambuco. E para a gente isso funciona justamente para que a gente possa trabalhar um olhar em cima da qualidade. A gente vê se a qualidade do nosso trabalho está realmente dentro daquilo que está sendo feito no Brasil inteiro. O projeto torna-se importante porque ele é um ponto importante de escoamento da produção de qualidade das artes cêntricas do Brasil. A gente precisa criar isso na Paraíba, que a Paraíba não se conhece. A gente realmente conhece muito pouco da produção de uma pessoa, de cajazeiras, até mesmo da própria região Nordeste a gente praticamente não conhece nada. Então o palco diretório vem justamente diminuir essas distâncias, quebrar esses territórios e fazer com que a gente tenha acesso a uma produção de qualidade e a partir daí a gente possa discutir com um olhar diferente a nossa produção.